Olá meus amigos, tudo ok? Eu falo Akira e hoje trago para vocês uma creepypasta. Sim, isso mesmo, creepypasta do episódio perdido de Mirai Nikki. Então, sem demora, vamos lá começar. Em 28 de 12 de 2009, eu estava em casa, sem fazer nada, quando a mãe do meu amigo me ligou. Então, Kevin era um hacker, podia entrar em qualquer coisa sem deixar rastros, descobria qualquer senha, também tinha atalhos para entrar em qualquer site. Ela me ligou, avisando que ele havia morrido e que ela havia achado no quarto dele algumas coisas junto com o papel dizendo que era para mim. Ela falou que iria passar um tempo sozinha e me pediu para passar lá e pegar as coisas logo. Eu fui. Na caixa, haviam jogos que jogávamos juntos, em um papel com um link e uma senha, junto, uma carta que dizia para eu entrar em um site. Mas ele só era acessível com uma senha que estava no papel. De noite, eu resolvi entrar e me surpreendi. O site é horrível. O plano de fundo era repetidamente a foto de uma criança mutilada. E na página tinha um vídeo do anime Mirai Nikki. A foto que era do vídeo, digamos, ser meio perturbadora. Yuno estava deitada ao lado de dois corpos mutilados, com as tripas para fora, pouco realísticas, doíteros dos dois mundos. E no fundo, os cadáveres, separados das cabeças de vários outros personagens. Como Murumuru, Kousaka, Akise, Minene, Heizuke, Maou, Hinata e outros. Pendurados em ganchos. E algo como um jogo de xadrez com as cabeças que tinham clicando as peças. Ao clicar no play, fiquei no mínimo horrorizado. Porque começava na cena em que o Yuktero começava a matar seus amigos, achando que pode revivê-los. Depois da morte de todos, o vídeo é alterado do original. Yuno deixa o Yuktero desacordado e com cordas com ganchos na porta. Ela arrasta os cadáveres até um carro. Depois, dirige meio mal até sua casa. Onde põe Yuktero em uma cama e espera até ele acordar. O quê? Em seguida, aparecem os cadáveres com partes faltando. Depois, ela diz algo em outra língua e corta a cabeça de Yuktero. Depois, aparece Yuno falando com Deus. E ele lhe entrega uma adaga. Com o que Yuno retira o coração dos Yukteros. Colocando-os dentro de um vidro. Com essa ferramenta normal. Como primeiro. Mas depois, aparece uma cena onde Yuno está usando um kimono branco manchado de sangue. Segurando uma taça, aparentemente, cheia de sangue. Toda vez que entro no site e digito a senha, o mesmo vídeo aparece. Mas acho que não devo colocá-lo aqui. O quê? No diário está escrito que muitos morreram depois de ver. Então, é isso, né, pessoal. Esse aqui é a crivipasta de Mirai Nikki. E, bem, eu achei os erros aqui. Não é isso em português, tá? É erro de... Da história de Mirai Nikki mesmo, ó. Ó, Mirai Nikki, ele foi criado em 2006, tá? Mangá. Finalizado em 2010. Mas, o anime, ele começou em 2011. Começou em 2011. Não em 2009, tá? Isso foi um erro, tá? O pessoal que fez a crivipasta, eu acho que não pesquisou direito, né? Tipo, se você quiser fazer uma crivipasta, leia sobre o assunto. Se você quer fazer a crivipasta do Mickey. Então, você vai ver lá. Se você pesquisa sobre a história do Mickey, sobre o desenvolvimento, tudo assim, ó. Você não vai fazer merda, que nem aconteceu com essa crivipasta, tá? Mas eu perdoo, tá? É só um erro, tá? A pessoa quis fazer rápido, eu não sei. E acabou sendo isso. Eu perdoo, tá? Olha, eu achei legal a história, tá? Tirando o fato de... Tem que parecer mesmo Mirai Nikki isso aqui, né? Porque a Yudo gosta de matar as pessoas. E isso aqui não foi diferente. Ela matou todo mundo. Olha só que legal, né? Olha que legal. Ela matou todo mundo. Tinha que ser a Yudo, né? É Yudo? É isso mesmo, Yudo. É. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e favorito. Porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva. Para receber mais vídeos desse canal. Se você achar outra crivipasta de anime. Ou se você criar uma crivipasta, você manda ele para mim, tá? No... Pelo Gmail que eu vou ler. E... Quem sabe eu narre aqui para vocês, tá? Tem que ser de anime, tá? Não pode ser de outra coisa. Anime. Tá? Ok? Obrigado por ter visto. Adeus.